Tenho 13 mil G-Cubes aqui no Block Man Go! E hoje é o dia da gente conseguir pegar o H-P-Sugas Level 3, cara. Tenho certeza que é hoje. Ah, cara, na moral, velho, eu preciso muito ganhar esse H-P-Sugas, galera. Bom, seguinte, chega de enrolação. Vamos aqui em chave. Vamos comprar, então, mano, literalmente 20 mil chaves aqui no Block Man Go novamente. E é a terceira vez que eu gasto mais de 20 mil chaves e, cara, não sei, velho. As duas vezes que eu gastei, acho que foi duas, eu basicamente, né, cara, não ganhei nada, velho. Então dá muito like nesse vídeo, galera, uma ostentação de G-Cube aqui de chave, mano, muito grande. Se inscreve também no meu canal. Ah, e seguinte, se você quer ter essa Skin Galaxe aqui, basicamente hoje, às 18 horas, tem uma live no meu canal dando o código da Skin Galaxe. Só que uma pessoa vai poder resgatar o código da Skin Galaxe, galera. Então hoje vai ser uma live muito épica. Fora isso, muitas pessoas vão conseguir ganhar mil backups. Então, cara, não perca a oportunidade de vir na minha live hoje, às 18 horas, pra ganhar a Skin Galaxe. Um de vocês que vai sair na live vai ter a chance de ganhar a Skin Galaxe e vários de vocês vai ter a chance de ganhar mais de mil B-Cubes. Então, mano, é isso, velho, é isso. Basicamente hoje, às 18 horas, live aqui no canal, dando a Skin Galaxe. Cara, é isso aí, velho. Basicamente, vamos começar então aqui a abrir das paradas. A gente vai ter que gastar muita coisa aqui. O bom é de quando a gente gasta tudo isso aqui, que a gente ganha bastante, tipo, como que fala, mano? Efeito, né? Fogo, renascimento, coisas do tipo. Então é muito bom isso, galera, muito bom mesmo. Vocês já viram que eu tô ganhando bastante a Gapessugas Level 1, tá ligado? Ah, mano. Eu quero Level 3, cara, eu quero Level 3. Vem, eu fico full a Gapessugas Level 3 nesse vídeo. Não, eu tô sonhando muito. Eu tô sonhando muito, cara. Eu tô sonhando. Deixa o menino sonhar, velho. Tô abrindo aqui então, galera, minhas 20 mil chaves. Já tô na 16 mil. Caraca, mano, vai muito rápido, né, velho? Você tá maluco, cara? Velho do céu, eu tô abrindo muita coisa aqui. Eu espero a Deus que dê certo, tá ligado? Eu espero mesmo, a Deus que dê muito certo isso aqui, meu amigo. Tão abrindo, tão abrindo, tão abrindo 14 mil chaves. Caraca, mulher. Eu preciso de uma Gapessugas Level 3. O Gapessugas Level 3, pra quem não sabe, ele vem nesse baú aqui de diamante, tá? Então aqui que tem a parada, velho. Ai, meu Deus. Bom, vamos aqui, vamos então, cara. Literalmente, se eu pegar mais, acho que 3 Gapessugas ou 4... Não, acho que é 3. No Level 3, eu fico, mano, imortal praticamente, galera. Então bora que bora aqui, fazendo as paradinhas. Tem 11 mil chaves ainda. Cara, é chave pra caramba, velho. Na moral mesmo, velho. É muita chave, é muita coisa. E o bom que depois a gente pode vender essas runas que a gente tá ganhando aqui. E transformar mais em chave no Block Man Go. E, ó, te espero hoje na minha live, às 18 horas, dando skin Galaxy e tudo mais, galera. Tô abrindo aqui, tô abrindo aqui. Tô ganhando bastante Privacidations aqui, né? Privacidations não, mano. Como que fala? Privilégio, privilégio, burro. Bora, galera. 7 mil quentas chaves, meu pai amado Cristo, velho. É muita coisa, cara. É muita, muita chave, é muita parada aqui pra gente abrir e tudo mais. Bora que... 5 mil chaves, 5 mil seiscentos, 5 mil quentas. Mano, oh my God, velho. Será que vai vir a Gapessuga finalmente, cara? Podia vir, né? Podia vir. E, mano, a gente tem 3 mil Gcubas que sobrou ali, cara. Eu não vou gastar aqueles Gcubas por enquanto. Vou deixar ele ali. Vai que aparece algum evento, alguma coisa. A gente já tem um dinheirinho aí pra gastar no evento, né, cara? Bom, vamos que vamos. Mano do céu, meu dedo já tá até doendo. Eu vou clicar rapidão aqui, ó. Ó, ó. Vou clicar Double Kick aqui, ó. Ó, aí, ó. Já abre mais rápido, ó. Bora, vamos que vamos. E acabou, galera. Agora é o momento da gente abrir os baús de diamante no Block Me Goal e ver se a gente vai conseguir Gapessuga's level 3. Então tá, vamos lá. Aumento de gold, a experiência, não preciso. Agora vai vir só os item bão, né? Agora, meu Deus do céu, vai peça. Ai, meu Deus. Cura. Tá, nada muito legal até agora, cara. Isso é irritantemente muito chato, velho. Olha isso, galera. Mano, na conta da minha namorada, a gente conseguiu ler fácil, velho. Fácil, tá ligado? A minha conta deve estar com alguma burla, alguma coisa, tipo assim, que eu não posso pegar Gapessuga's level 3, cara. Não é possível, velho. Tipo, o que que é isso, cara? Olha isso. Não vem Gapessuga's, cara. Ah, velho, você tá de sacanagem com a minha facecam, bro. Você tá de sacanagem, cara. Não vem, galera. Olha isso, velho. Chega a ser ridículo isso, cara. Chega a ser ridículo. Tipo, mano, são 20 mil chaves. Não sei quantos baús level diamante aqui que a gente abre. E olha isso. Caraca, velho. Olha. Não conseguimos, velho. Tipo, caraca, velho. Que isso? Oh. Vem bastante runa level 3, velho. Vem o que eu quero, tá ligado? Que é o Gapessuga's, brother. Calma aí. Vamos que vamos. Vamos vender todas essas runas aí, mano. Vocês vão ver. Tô abrindo aqui, ó. E acabou, velho. Acabou. Acabou. Nada. Nada, galera. 20 mil chaves. A gente não conseguiu o Gapessuga's level 3. Cara, não é possível. O jogo tá de caô comigo, cara. Tá de caô comigo. Na conta da minha namorada, a gente abriu, sei lá, mano. 500 chaves, 60 chaves. A gente ganhou o Gapessuga's level 3. Como isso é possível? Olha o tanto de runa que eu ganhei, cara. 50 de pancada. 40 de arco e flecha, tá ligado? 40 e 1. Gapessuga's level 1. 6 Gapessuga's level 2. Que que é isso? Na defesa, a gente conseguiu, mano, se proteger aqui, ó. 5, mano. Que isso, velho. 7 do 2. Mano, depois eu vou vender todas essas runas aqui. Vou gastar mais chave e tudo mais. Olha isso, cara. Quanta runa que eu ganhei, velho. Você tá maluco, velho. No ruim é que eu fico feliz. Porque eu tenho 7 dias de fogo. 7 dias de endereço. 10 dias de vida. 8 dias de ouro. 9 dias de renascimento. 14 dias de XP que eu nem uso pra nada. Ah, cara, quer saber? Deu a louca. Deu a louca. Deu a louca. Deu a louca. Vamos gastar, então, mano. 26 mil chaves, moleque. Deixa eu vir pra cá, então. Bora que bora. Continua abrindo aqui. Gastei 13 mil Gcubbs nesse vídeo, cara. Você tá maluco, velho? Você tá maluco? Bora, vamos que vamos, galera. Tô aqui. Tô aqui, abrindinho. Tô aqui. Bora que bora, mano. Que loucura, velho. Eu sou muito maluco. 26 mil chaves. Meu Deus. Meu Deus. O que que deu na minha cabeça? Caraca, galera. Eu vou recuperar umas boas chaves, viu, cara? Porque, tipo assim, eu ganhei muita runa ali da level 3 que eu não uso. E, com certeza, eu vou dar uma boa recuperada legal, tá ligado? Deixa eu vir aqui. Bora, galera. Vamos que vamos. Caraca, mano. O que que é isso, senhor Pedro? Boa, beleza. Vamos abrir, então, aqui. E... E... Vai, 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 vai. Por favor, por favor. Vem, Hp Sugas. Vem, Hp Sugas. Vai. Hp Sugas level 3, cara. Eu não quero pancota. Quero Hp Sugas level 3. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Harky Flash também não. Caraca, velho. Juro por Deus, mano. É um azar, assim. Gigantesco, tá ligado? É, galera. É com dor no coração que a gente gastou 13 mil Gcubes. 26 mil chaves. E a gente não conseguiu o bendito Hp Sugas level 3. Sendo que a minha namorada, anteontem no meu vídeo lá, ganhou aquela pessoa que usava o trem assim, ó, 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 ó. Fácil. Fácil. Cara, eu tô irritado. Eu tô irritado mesmo. Não, sério. Por favor, dá muito like nesse vídeo, cara. Não cai seu dedo. Dá o like aí. Porque eu tô, mano, eu tô pistola, velho. 13 mil Gcubes. 13 mil Gcubes. 26 mil chaves, moleque. Cara, é coisa pra caramba. E mesmo assim, a gente não conseguiu a parada. Não conseguiu a Capi Sugas level 3. Não, esse vídeo merece muito like, por favor. E hoje, às 18 horas, vai ter live, mano, literalmente. Dando a skin gala aqui. É, vamos jogar aqui uma partida, né, cara? Não ganhamos a Capi Sugas level 3. Mas tudo bem, né? Foram 26 mil chaves. É coisa assim, cara, pra caramba. Bom, mas tudo bem. Tudo bem, tudo sob controle. Vamos ganhar essa partida aqui. Deixa muito like nesse vídeo, galera, por favor. Lembrando que hoje, às 6 horas, ou 6 e meia, vai ter live stream da skin gala aqui, mano. Bom, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ganhar isso aqui, moleque. Let's go. Let's move. Tá ligado, brother? Pera aí, deixa eu ver aqui. E aí, mano? Boa, beleza? Aê, amigão. Beleza, vem aqui. Boa. Calma. Boa. Vem cá no outro. Beleza. Tem isso aqui também. Calma. Beleza. E, ok. Já acabei com todos. Caraca, eu sou muito bom nesse jogo. Tá, let's go. Let's move. Ué. Eu jurava que era meu inimigo. Tá, vou comprar aqui meu full gold. E é basicamente isso. Agora vamos sair rushando pro azul. O azul também vai rodar, meu amigo. O azul aqui... Tá achando que é o quê, né, irmão? Tá achando que é o quê, parceirinho? Tá achando que é o quê? Já vou ficar invisível aqui. E olha o que eu vou fazer, galera. Vou quebrar a cama do azul. Muito simples. Muito fácil. Ih, me viu. Me viu invisível. Tá de hack. Tá de rock. Boa. Tô brincando. Tá, não. Vou matar esse cara aqui também. Ok. E aí, mano? De boa? Deixa esse cara se equipar não, hein? Deixa esse cara se equipar não. Tem um azul que eu nem sei onde tá. Tá aqui, ó. Fala, amigão. Valeu. Valeu pra você também. Agora vamos pro verde aqui, ó. E aí, verdão? Sabe, véi? Que é isso aí, cara? Vai ficar correndo de mim, cara? Que é isso aí, véi? Tá, tá com medo de mim, cara? Corre não, cara. Eu não mordo não, véi. Eu não mordo. Eu só quebro cama. Eu não mordo. Eu só quebro cama. Tá ligado? Ah! Não! Uh! 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 Boa. E aí, amigão? De boa? Aqui. Beleza, quebramos. Haha! GG! Bora, galera. Vamos lá. Vamos acabar com esses dois aqui. Ai, meu Deus. Boa! E tem esse aqui também. Calma! Tá prelo. Vou, vou, vou. Cadê que falta? Cadê ele? Aqui em cima. Então tá. Vamos usar nosso parapente aqui pra gente, mano, voar com tudo aqui e pegar esse último que falta, que tá aqui em cima. E aí, mano? Sobe, véi? Falou, véi? E aí, euzinho, cara? Três cama, dez kills, mano? Que ruxadão, moleque.